Queridos, as grandes ondas de energia de amor de nossas famílias galácticas da luz estão atingindo a Terra agora. E nesta manhã, após a minha meditação matinal, eu fui conectando aos poucos com a mensagem para transmitir para vocês. E uma grande onda de energia de amor tomou conta do meu coração. E nesse momento eu senti que essa onda energética se intensificou durante a noite, no meu sono, após a experiência linda que nós vivenciamos juntos, no nosso grupo por volta da 1h05min da manhã, no Brasil e 5h05min em Portugal. Quando fomos abençoados com a nossa irmã de Portugal, Alexandra da Costa, em manifestação ao sentimento de êxtase cósmico. Foi uma experiência tão profunda que nos emocionamos juntos. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E falar sobre as grandes ondas de energia de amor que estão atingindo a Terra agora é uma honra para mim. Em compartilhar com vocês essa mensagem canalizada por Perce Kutai e Judith Kousel, que eu vou transmitir agora. Nossas famílias galácticas de luz continuarão a enviar essas incríveis energias para ajudar a elevar a nossa consciência da fonte em um. Este é o nosso momento do destino para compor reconexões mais profundas e mais sustentáveis com os seus divinos do reino mais alto. A frequência da Terra está se construindo dia a dia, permitindo que os reinos dimensionais superiores ancorem através dos portais e vórtices atualmente formados que existem em todo o planeta. Essa estrutura energética, em expansão, em nosso plano terrestre, está criando uma estrutura semelhante ao útero, na qual seremos recebidos e realinhados ao nosso aspecto multidimensional da fonte de luz. Esteja quieto e dentro da quietude e do silêncio do seu coração. Conscientemente procure essas conexões superiores ao eu. E Judite Kuzel completa dizendo Minha orientação mais alta está me dizendo isso há anos e eu compartilhei uma outra vez. Falando sobre a velha 3D se desintegrará e tudo que se mantém a essa frequência. E por isso não pode mais se sustentar na frequência vibratória muito mais alta da 5D. Está acontecendo agora exatamente de uma forma muito rápida e não podemos levar nada da 3D conosco para a 5D. E portanto as próprias fundações estão tremendo e continuarão tremendo até que a 3D se desintegre, quebre e se dissolva completamente. Estamos no meio disso. Eu tive que passar por isso quando despertei e segui o chamado mais alto da minha alma. Minha vida antiga e seu modo de vida literalmente se desintegraram no âmago e não resta mais nada. Além do mais, eu não sinto falta e nunca mais quero isso de volta. Foi substituída por uma vida de frequência muito mais alta, pois aprendi a me elevar cada vez mais na consciência. E portanto no trabalho diário para elevar cada vez mais meus campos de energia, para que eu possa navegar pelas dimensões mais altas, com a ajuda da divina hierarquia cósmica. É sensato neste momento excluir tudo e deixar o mundo exterior se desintegrar e ser abalado. Faça o que você precisa fazer dentro de si mesmo. O perdão é a chave nos degraus mais altos. Entre no seu eu superior da alma e mantenha-se firmemente ancorado no divino e em sua própria orientação superior. O divino decreto que a Terra e toda a humanidade ascenderão. E portanto temos apoio cósmico de maneiras imensamente poderosas. Como até as forças universais se reunirão aqui. Bem como anfitriões e anfitriões de anjos, arcângios e todo o cósmico. A hierarquia. Grandes naves-mães estão cercando a Terra. Não estamos sozinhos e de fato nunca estivemos. Este é o momento de transição, transformação e renascimento. Enquanto a Fênix está subindo das cinzas, a nova era dourada já começou e está aqui. O melhor serviço que você pode fazer por si e pelos outros é ficar quieto e quieto e mergulhar fundo. Continue limpando e liberando todas as linhas de tempo das vidas passadas, todas as velhas bagagens ancestrais, toda a programação falsa, as agendas falsas, as mentiras e tudo o mais que estiver lá. Impedindo você de entrar no seu próprio domínio da alma e mais e mais no estado da quinta dimensão. Esta é a sua própria jornada da alma. Você não pode levar ninguém a isso. Pode simplesmente permanecer firmemente ancorado em seu próprio eu da alma superior e mostrar a eles o caminho. No entanto, a boa notícia é que ao mesmo tempo, neste momento, as tribos do arco-íris estão reunindo as almas afins, aqueles que trabalham para isso há milênios e agora estão se destacando em papéis de liderança para elevar o resto da humanidade através do buraco de minhoca e levante-os para a 5D. Permita a desintegração, permita a transição, permita que o velho desapareça. A 3D serviu a um propósito. A 5D começou a sério e está aumentando em frequência vibracional e precisamos acompanhar as mudanças drásticas de frequência. E isso é um trabalho de tempo integral. Abra o seu coração, pois é através do centro do coração aberto e do amor incondicional que você terá acesso à quinta dimensão e se elevará cada vez mais alto. Isso é purificação nos mais altos graus, já que a terceira dimensão é colocada nos fogos de purificação e desintegração. E as águas da vida estão limpando, purificando e fazendo o resto. Como falei, Judite Kuzel. Gratidão por assistir a esse vídeo compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho e coloque a opção de todas. Então você vai receber todas as novidades que acontecem por aqui, através das notificações do canal. Curta, compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Contribua com a nossa comunidade, deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês, para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Namastê. Um beijo no seu coração.